Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então à pergunta dela, que diz assim. Boa noite, André. Adoro o seu canal e a sua pessoa. Através dos seus ensinamentos, me tornei uma pessoa melhor. Gratidão. Ô, minha querida, muito obrigado. Fico feliz por ter contribuído de alguma forma e obrigado pelas suas palavras. Minha pergunta é, como saber distinguir entre a pessoa nos amar ou amar o fato da gente amar ela? Nossa, olha, essa é pesada. Como saber distinguir entre a pessoa nos amar ou amar o fato da gente amar ela? E o pior é que tem isso mesmo. Isso é que é pior. Ou seja, quando a gente começa a amar alguém, então, depois de um tempo, teve a fase da paixão, teve a fase, né, do... E aí a gente percebe que a gente realmente ama aquela pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito carente, né, pessoa carente, vive querendo afeto, gosta de carinho, nossa, insegura, uma pessoa insegura, tô falando dela, tô falando de nós. Nós amamos essa pessoa. Essa pessoa carente, insegura, a pessoa que tem todas essas características, pode, não é regra. Não tô falando todas as pessoas assim, não. Algumas pessoas que são carentes, que são extremamente inseguras, elas então se apegam nisso. Se apegam no fato de que nós a amamos. Justamente por ela ser tão carente e por ela ser insegura, ela ama o fato de nós amarmos ela. Ou seja, ela ama essa segurança que nós estamos dando a ela. Ai, mas ele me ama, ele me ama muito, não sei o quê. A pessoa talvez não nos ame da forma como nós a amamos, mas ela ama essa segurança que a gente passa pra ela. E como então eu saber se a pessoa me ama, ama a mim, a minha pessoa, ou ama o que eu estou proporcionando a ela. Ou seja, ama o fato de eu amá-la, porque isso deixa ela numa posição mais confortável. Olha, minha querida. Tal esboço de toda a situação aqui, exemplifiquei a situação, porém, creio que não conseguirei dar uma resposta a esse verdadeiro dilema. Na filosofia, quando estamos diante de uma situação que tanto uma quanto a outra parecem válidas, nós chamamos de dilema. E agora, o que faço? Por isso que diante do dilema, quando ambas parecem válidas, muitas vezes não se tem uma resposta. E sinto muito, mas eu também não conseguirei te dar uma resposta. A não ser que você preste atenção aos detalhes, às atitudes, ao que a pessoa te diz. Mas, ainda assim, eu acredito que não seja suficiente. Porque uma coisa se confunde e se mistura muito a outra. Tanto que, muitas vezes, nem a própria pessoa tem consciência de que não nos ama. Mas, sim, ama o que nós estamos proporcionando a ela e a segurança que estamos dando a ela. E ela própria não tem consciência que ela ama o fato de nós amarmos ela. Que doido, né? Mas, talvez, a própria pessoa não tenha essa consciência. E a própria pessoa não tendo essa consciência, como que ela vai demonstrar sinais? Quando ela própria acredita que nos ama. Ela própria não parou para pensar nessa dinâmica toda e nesse rebuliço todo que nós pensamos e fizemos aqui. Então, ela não pensou nisso. Então, como que ela vai concordar que, na verdade, ela ama o fato de eu amá-la? Ela nem cogitou essa possibilidade. Dentro dela, ela se sente muito bem de estar ao nosso lado. Ela acredita que ela nos ama. Então, sinto muito mais... E cuidado também, gente. Cuidado para não ficar, às vezes, desenvolvendo teorias conspiratórias. Né? Porque, tá vendo? Talvez, muita gente que esteja assistindo esse vídeo agora, talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Né? Nunca. Nunca parou. Será que a pessoa me ama ou ama o fato de eu amá-la? E, talvez, agora, você vai entrar também numa paranoia dessa, sabe? De ficar questionando isso. Onde você nunca tinha parado para pensar. Não que questionamentos não façam bem. Eles são excelentes e são sempre muito bem-vindos. Mas, cuidado para não transformar questionamentos em paranoias, em encanações desnecessárias. Começa a comprometer um relacionamento que, até então, estava legal. Então, se a coisa está sendo legal, sabe? Está acrescentando, está sendo legal. Então, eu não vou ficar questionando. Eu não vou ficar tentando achar motivos para colocar, sabe? Para colocar areia ali. Não vou, cara, está bom para ele, está bom para mim. Nosso relacionamento está funcionando, está sendo legal. Então, eu não vou ficar com encanações agora. Não vou ficar levantando coisas que, neste momento, não são necessárias. Por quê? Porque a gente está bem. Se não, a gente começa, às vezes, a colocar um monte de empecilho e encanações. Aí, a gente começa a ficar estranho com a pessoa. Porque a gente começa a achar que, na verdade, então, ela não me ama. Ela só ama o fato de eu amá-la. Então, eu estou numa canoa furada. Está vendo? É a hora que, então, o que estava legal começa a cair. Então, tomem cuidado com isso. O questionamento é interessante, é válido, mas a gente tem que tomar cuidado. Justamente porque a gente não chega numa resposta. Então, é muito complicado isso. É o tipo de caminho que, se você pegar, talvez vai deixar você doidinho. Então, cuidado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que, aqui na descrição do vídeo, tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E, claro, me siga no Instagram. É só você digitar lá, André Massolini, você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.